Bom, como já se não bastasse a tristeza que foi 2020, agora a gente se depara com a morte de Jotinha. Cara, se você não sabe quem é o Jotinha, você viveu errado. Ele foi um humorista que apareceu pelo WhatsApp e fez muita gente feliz, muita gente dar risada, muita gente dar gargalhada. E a situação é muito, muito triste. O que aconteceu é que ele contraiu o vírus, esse vírus que veio aí pra devastar com tudo, e não suportou. E veio ao óbito. Muitos artistas, muitos amigos dele, muitas pessoas queridas estavam tentando ajudar e infelizmente não conseguiram. Mas o mais triste de tudo, cara, é saber que depois de tudo isso que aconteceu em 2020, um cara tão querido, um cara tão, sabe, 100% paz, se foi assim, do nada. E assim, vai deixar muita saudade sim, ainda mais pela pessoa que ele era. Tava sempre feliz, todo vídeo dele rindo, e ajudava como podia, ajudava várias pessoas também. E agora vai ficar a lembrança, apenas a lembrança. E eu queria deixar uma mensagem pra você nesse vídeo, cara, que tá assistindo. E aproveita, aproveita hoje. Porque amanhã pode ser tarde demais. A gente tá aqui hoje, tem uns problemas, a vida tá passando, né, angústias, raivas, ódios. E a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. Então, pra você que tá assistindo esse vídeo, eu te desejo paz, amor e prosperidade. 2020 sim, foi o pior ano da minha vida. E acredito que pra vida de muitos. Eu espero que você, que tá aí, dê um abraço. E na pessoa mais próxima de você. Na pessoa que às vezes te magoou, que te chateou. Enfim, faça valer a pena o dia de hoje, porque amanhã, cara, amanhã pode ser tarde demais. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, comente, compartilha. Meu nome é Carlos Carpiné, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus